Meu bem, não me abandones não Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Meu bem, não me abandones não Pra que você magoa meu coração Meu bem, não me abandones não Pra que você magoa meu coração Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Meu bem, não me abandones não Pra que você magoa meu coração Tenha pena de mim, tenha pena Meu bem, não me abandones não Pra que você magoa meu coração Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Tenha pena de mim, tenha pena Tenha pena de mim, tenha pena Como Deus teve de Madalena Tenha pena de mim, tenha pena Tenha pena de mim, tenha pena